Música E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou a louca da organização, eu gosto de tudo bem arrumadinho, tudo bem organizado Então eu sinto muito bem quando as coisas estão no lugar certo E quando eu consigo achar as coisas mais facilmente Então hoje eu quero dar 5 dicas pra vocês de como vocês podem organizar o armário de vocês e manter ele organizado Porque sério, facilita muito a vida quando você abre o teu armário e consegue visualizar tudo que tu tem Pra realmente saber o que tu vai vestir, fazer as combinações de roupa, acessório e tudo mais Agiliza bastante, tu vai economizar tempo na tua vida, se tu tem uma vida meio corridinha Então antes das dicas eu tenho que falar pra vocês que pra ter um armário organizado É legal que você desapegue de coisas inúteis pra não ter muita coisa empolhada, muita coisa acumulada Que na verdade você não use, tá? Ele é só pra ocupar espaço Então desapegar desse tipo de coisa vai te ajudar a organizar o teu armário Se você não sabe como desapegar, eu vou deixar um vídeo que eu postei há pouco tempo aqui no canal Aqui no card, que eu dei 10 dicas pra vocês desapegarem de roupas, sapatos e coisas assim Que eu acredito que vai te ajudar Mas então vamos começar aqui, são 5 dicas rapidinhas A primeira dica é você separar as suas roupas por categorias Você não precisa ter um armário muito grande pra isso Isso basta que ele tenha prateleira ou gaveta Ou então você compra aquelas caixas organizadoras É legal você separar as camisetas, as blusas de mão comprida e as regatas Tipo, colocar elas juntas, como no lixo, short, calça, tudo num lugar só Parece óbvio, né? Mas não é Por exemplo, ter uma gaveta com todas as blusas que tu tem lá dentro jogadas Ou misturar a blusa de academia com blusa que tu tem pra sair Coisa assim, ou blusa que tu usa no dia a dia Tu vai demorar muito mais tempo pra achar essas roupas Então eu gosto também de categorizar as roupas que eu uso pra academia E separá-las num lugarzinho específico Coloca os vestidos todos juntos E dessa forma, quando tu pensa que tu precisa de uma roupa, tu já sabe onde ela tá Então categorize as suas roupas Ou por estilo de roupa, ou por onde você usa ela Calça, short, camiseta, roupa pra sair, roupa pra academia No caso, eu faço os dois A segunda dica é você arrumar essas roupas por cores Coloca todas as pretas juntas Aí tu vai fazendo meio que um degradê Um cinza mais escuro, as roupas que são cinza mais claro Até um branco As cores mais pastéis, como bege clarinho, rosa clarinho, verde clarinho, azul clarinho Tons terrosos E aí tu vai vendo, fazendo um degradê Conforme tu acha que vai ficando mais coerente E sério, isso faz uma diferença Quando tu olha pro teu armário e vê as cores todas certinhas assim Nem precisa estar dobrado impecavelmente Se tiver separado por cor, já dá uma sensação de organização incrível Além de ficar muito mais fácil pra encontrar também A terceira dica, que eu acho que muita gente não dá bola É tentar deixar os cabides da mesma cor E de preferência de cor neutra Ou aqueles de veludos, que são caros, mas são os melhores Porque a roupa não escorrega, todo mundo já sabe Ou aqueles transparentes, ou branco ou preto Porque as cores neutras não chamam a atenção para o cabide Assim, pra roupa E aí tu abre o teu armário e é pras roupas que tu vai olhar A quarta dica é tu deixar tudo à vista Por exemplo, se você tem acessórios Ao invés de deixar todos os colares numa caixa, guardadinhos Pena deixar eles expostos Tenho vários tipos de organizadores super baratinhos Inclusive no AliExpress, que eu já mostrei em comprinhas minhas Eu comprei um que é usado pra gravatas, mas eu coloco todos os meus colares E funciona muito bem Organizador de brinco, de pulseira Pra deixar as coisas realmente visíveis Dessa forma, tu vai precisar ficar procurando, porque muitas vezes a gente deixa de usar Porque não acha E tu vai saber o que você tem Porque se você tiver muito acessório, é bem capaz de você esquecer de alguns as vezes, né? Inclusive pra maquiagem, por exemplo Esses organizadores de batom são muito bons pra você deixar todos eles certinhos E saber todas as cores que você tem Os cintos também, deixar eles pendurados Ou então enrolados numa gaveta Funciona também Os lenços, que eu também guardo nesses organizadores que eu comprei no AliExpress Que são coloridos, mas que funcionam bastante E a quinta e última dica é pros sapatos Caso você não tenha uma sapateira Você tem que arranjar um lugarzinho no teu armário pra guardar os sapatos Ou tu compra aquelas sapateiras que são externas, que ficam fora do armário Caso você tenha um quarto pequeno, também vai ocupar espaço Então eu utilizei as prateleiras do meu armário pra fazer uma espécie de sapateira E uma forma legal de você organizar os sapatos é colocar um pé na frente e um pé atrás no fundo Caso não cabe, você deixe ele um pouquinho na diagonal assim Que também vai funcionar super bem O interessante de organizar dessa forma é que você vai saber todos os sapatos que você tem ali Porque um pé daquele pare vai estar na frente e um pé vai estar no fundo É muito melhor do que deixar os pares juntinhos um do lado do outro E dessa forma, quando você for usar o sapato, você pega o que tá na frente e o que tá atrás E como eu já disse, fica muito melhor de visualizar E é isso aí, gente Espero muito que vocês tenham gostado Espero que fique mais fácil pra te organizar o teu armário Não esquece de deixar aquele likezinho aqui embaixo no vídeo E se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos Um beijo e até o próximo vídeo